Para evitar que o coronavírus se propague mais ainda, é preciso tomar muito cuidado. Um deles é manter o distanciamento social, lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel 70% e usar a máscara assim quando sair de casa. Lembrando que a saúde em 1º lugar Tele 7